Nós ontem, fazer um resumo de ontem, da nossa presença aqui no Estado, acompanhado de representantes do Ministério das Cidades também, que é importante, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Fizemos uma visita ao abrigo que tem o maior número de famílias aqui em Rio Branco. Estamos acompanhando a questão da elevação do nível do rio. Infelizmente, ele continua a subir. Nossa expectativa era que já tivesse começado a baixar desde ontem, mas isso não aconteceu. Vamos esperar que a partir de hoje, amanhã, ele comece a baixar o nível para que nós possamos ver a intensidade daquilo que teve de dano. Apoiar o governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco, principalmente, na questão da reconstrução, da reativação das nossas cidades, dos nossos bairros. Eu tive a oportunidade ontem de sobrevoar a calha do rio aqui em Rio Branco. A situação é realmente de calamidade. É muito triste ver o que está acontecendo. Mas, por um outro lado, nós que participamos ontem e hoje, agora, pela manhã, visitando os abrigos e esse aqui em especial, eu gostaria de agradecer aqui a Fê Comércio por ter disponibilizado também mais essa área para que nós pudéssemos atender essas famílias. Em todos os lugares, quando se faz uma pergunta, está tudo bem? As famílias, na medida do possível, elas respondem que está tudo bem. Agradecem a gestão do governador, do prefeito, de todos do Acre, dos voluntários, a quem eu quero dar os parabéns a todos eles, dizer que, para cada um deles, que o ato que ele hoje está dedicando a essas famílias faz bem a alma e ao coração. Então, esse é um ponto positivo da solidariedade, do voluntarismo de todas essas pessoas. Por um outro lado, no final do dia, ainda ontem, nós tivemos a oportunidade de reunir as equipes do governo do Estado, da Prefeitura, da Caixa Econômica do Banco do Brasil e do Ministério das Cidades e da Integração, traçando as estratégias para começar hoje ainda pela manhã e a equipe já está reunida dessas áreas para atestar na relação de famílias que foi encaminhada ao Ministério da Integração, atestar ainda hoje o reconhecimento para que essas famílias possam ser contempladas no programa Minha Casa Minha Vida, nos diversos empreendimentos aqui de Rio Branco, que serão atendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos cerca de 960 unidades, 966 habitações prontas em condições de serem entregues pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal e, nesse sentido, nós vamos agilizar para que até o final do dia de hoje, com o apoio da Defesa Civil Nacional, do Ministério das Cidades, da Caixa e do Banco do Brasil, nós possamos já entregar a lista, efetivamente, das famílias que serão contempladas inicialmente. Ao longo das próximas semanas e dos próximos meses, nós também teremos outras unidades ficando prontas, concluídas e, à medida que isso for acontecendo e que o ateste das famílias a serem contempladas, inscritas, atingidas, com casas destruídas, elas possam já mudar para o Minha Casa Minha Vida, dentro de uma política do Governo Federal, da Presidenta Dilma, de que essas famílias receberão essas casas de maneira gratuita. Esse é um ponto importante. Ontem, nós tivemos também a presença da Caixa Econômica Federal fazendo uma reunião e anunciando medidas importantes, não só para a pessoa física, mas também para as pessoas jurídicas, empresários, que serão beneficiados, de alguma maneira, com medidas de carência ou de renegociação de dívidas ou de um crédito para que essas pessoas possam tocar a sua vida depois dessa tragédia. Hoje, nós vamos ter aqui um anúncio já do Banco do Brasil, também adotando, as mesmas medidas. Essa é uma determinação de todas essas ações que a Presidenta Dilma me incumbiu de trazer aqui para o Estado do Acre, trazendo os ministérios envolvidos diretamente, os bancos federais que têm negócios aqui no Estado do Acre, não só a Caixa e o Banco do Brasil, mas também o BASA. Então, são ações que nós vamos fazer. Outra questão que discutimos ontem também foi a possibilidade de, depois de caracterizar a liberação também dos recursos do FGTS, dos trabalhadores que foram atingidos por essa cheia de maneira inédita que acontece aqui no Estado do Acre. Então, todo o esforço do Governo Federal para apoiar os sacrianos têm sido feitas e essa é uma determinação da Presidenta Dilma. Eu só queria, por fim, registrar que, em todos os momentos, a bancada federal, a Assembleia Legislativa, os vereadores têm apoiado, estado presente e buscado, efetivamente, o apoio aonde quer que seja, seja do setor privado, seja da sociedade de uma maneira geral, seja do Governo Federal, o apoio para que a população do Acre seja minimizada desse impacto, dessa cheia inédita que teve aqui no Estado. Então, eu acho que nós vamos continuar hoje ainda, o dia inteiro, ainda numa sessão de trabalho, às 11h30 da manhã, aproximadamente, nós vamos ter uma reunião na Caixa Econômica Federal, junto com o Banco do Brasil, a Prefeitura, o Ministério das Cidades, o Ministério da Integração, para que a gente possa já começar a ver o resultado do trabalho estabelecido na data de ontem à noite e aí termos as primeiras famílias que nós vamos poder anunciar que irão ser contempladas dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Eu tenho certeza que, a partir do momento em que a água baixar, essas famílias voltarem ou para suas casas ou serem atendidas dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a vida das pessoas melhorará, terá um pouco mais de dignidade e, principalmente, um pouco mais de segurança na convivência com esse fator climático que tem atingido o Brasil. Aqui é muita cheia, mas no Nordeste nós estamos passando uma séria dificuldade também com relação à seca naquela região. Então, esse é o grande desafio de todos nós, esse é o grande trabalho de todos nós gestores e eu tenho a certeza de poder afirmar para todos os senhores que a Presidenta Dilma está olhando pelo Acre, olhando pelo Amazonas, olhando por Rondônia, olhando por Roraima, que tem uma seca enorme, uma queimada grande, olhando pelo Nordeste, olhando pela região Sudeste, olhando pelo Brasil de uma maneira geral. Essa é a determinação dela para que a gente saia daqui com tudo isso encaminhado e eu espero que, ao final do dia de hoje, nós tenhamos aí boas informações para todo o acriano, mas, principalmente, para essas famílias atingidas. Obrigado.